O filho do maior astro do basquete mundial, LeBron James, se recupera bem de um ataque cardíaco sofrido durante um treino. LeBron postou neste sábado um vídeo de Brony Jones tocando piano. O filho mais velho do astro da NBA recebeu alta do hospital na última quinta-feira, depois de passar por uma bateria de exames. Ele sofreu uma parada cardíaca na segunda, enquanto treinava. Brony Jones tem 18 anos e joga na Liga Universitária Americana. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, no mundo, na palma da sua mão.